Minha Voz Se escondida Minha bússola é minha desorientação Se o amor escraviza Mas é a única libertação Minha Voz é precisa Vida que não é menos minha Que da canção Por ser feliz, por sofrer Por esperar eu canto Pra ser feliz, pra sofrer Para esperar eu canto Meu amor Acredite Que se pode crescer assim Pra nós Uma flor Sem limite É somente porque trago a vida aqui na voz É somente porque trago a vida aqui na voz É somente porque trago a vida aqui na voz Por ser feliz, por ser feliz, por ser feliz, por ser feliz É somente por ser feliz e por ser feliz, por ser feliz e por ser feliz